Tradicional no mercado de vendas e no empreendedorismo de um modo geral, o prêmio Personalidades de Venda da DVB Santa Catarina 2015 tem cinco grandes empresários catarinenses na disputa. Os nomes deste ano são Francisco Graciola, Márcio Schaefer, Mário Lanznaster, Nilson Berlanda e Valério Gomes Neto. O SBT Meio Dia de hoje recebe o presidente da DVB no estado, Otávio LeBarbechon Neto. Boa tarde, presidente. O que representa este prêmio para o mercado? E para o empresário, naturalmente? Olha, nós costumamos dizer que este prêmio é o Oscar do mercado de marketing e venda em Santa Catarina. No ano passado, nós tivemos, que hoje a atual personalidade de vendas, o Carlos Jófito Amaral, filho, que é hoje o responsável, também já esteve na DVB. E este prêmio, o que ele faz? Ele faz tornar claro e tornar público aqueles grandes cases que as pessoas realizam nas suas organizações. Então, a DVB tem muito orgulho de premiar quem está fazendo. No ano, com tantos problemas, tantas informações não tão positivas, o prêmio, o que ele faz? Ele dá visibilidade a quem está fazendo e transformando positivamente o Brasil. E como é que estão os preparativos deste ano? O período de votação ainda está em aberto, né? Sim, é aberto. Então, vai até o dia 12, ou seja, esta semana nós encerramos. Está uma disputa muito acirrada. Os cinco estão muito próximos um do outro. Praticamente 2% a 3% de diferença entre um e o outro. É apertado, né? É bem apertado, né? São cinco grandes nomes também. E dia 12, então, a gente encerra o período de votação. Quais são os segmentos que atuam esses empresários que estão sendo votados este ano? E quando que a gente já pode conhecer o novo personalidade de vendas da DVB? Então, vamos lá. O Valério Gomes, da Pedra Branca, que é um empreendimento sustentável, uma cidade sustentável, algo novo no país, mas que tem sido premiado, inclusive, internacionalmente. Nós temos o Marcio Schaeffer, que é da Schaeffer e Artes, lanchas de luxo, mercado de luxo, também um mercado muito exclusivo, que é o mercado de lanchas no país. Ou seja, essa é uma parte muito importante também. Temos o Mário Lanz, temos o Nilson Berlanda, desculpa, que é do varejo. Então, é muito importante também o varejo estar representado. O Mário Lanz Nasser, que é da Aurora, que é da agroindústria, do cooperativismo agrícola, muito importante. E, por fim, o Francisco Graciola, que é do mundo imobiliário. Imóveis de alto luxo, como nós sabemos, produzidos basicamente, mas de maneira muito forte, na cidade de Balneário Camboriú. O nome será revelado quando? Dia 16. Dia 16, eu estarei dando uma coletiva, já com o novo personalidade de vendas em 2015. E o planejamento da DVB para 2015, presidente Lebaro Bechon? Olha, nós temos vários eventos regionais acontecendo. Estivemos em Joinville, vamos organizar um grande evento em Joinville, estaremos realizando o nosso empresa cidadã em Chapecó e estaremos realizando mais um grande evento em Brusque. A nossa ideia é que o prêmio e a DVB possa ser percebida no estado inteiro, porque o nosso estado é um estado bem diferenciado, com variações econômicas muito importantes. Nós conversamos aqui no SBT Meio Dia de hoje com o presidente da DVB Santa Catarina, Otávio Lebar Bechon Neto, falando a respeito de um prêmio importante para o mercado de um modo geral, em especial para os empresários que serão agraciados com os votos. E a gente depois vai conhecer o personalidade. Obrigado pela entrevista, presidente. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.